Timpong Bebê-rinh Bebê-tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim Ei, olha! Um navio pirata abandonado! Mas, onde está a tripulação? Vamos encontrá-los! Arroi! Bebê Tubarão e William foram procurar O esqueleto garancioso puderam encontrar Bebê Tubarão e William foram procurar E o esqueleto bobo puderam encontrar Bebê Tubarão e William foram procurar O esqueleto travesso puderam encontrar Tchumbalaca, 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 tchumbalaca Bebê Tubarão e William foram procurar o esqueleto capitão Puderam encontrar Tchumbalaca, 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 tchumbalaca Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ufa! Ah, as minhas coisas sumiram! Vamos procurá-las juntos! Os esqueletos piratas foram procurar o chapéu do capitão Puderam encontrar Yuhu! A espada do capitão! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Os esqueletos piratas foram procurar a luneta do capitão Puderam encontrar Yuhu! A luneta do capitão Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Os esqueletos piratas foram procurar a bússola do capitão Puderam encontrar Yuhu! A bússola do capitão Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Todos ao converse Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalaca Tchumbalaca, tchumbalaca Mamãe, tubarão, tubarão, tubarão Papai, tubarão, tubarão, tubarão Vovó, tubarão, tubarão Vou, vou, tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar Foge, foge, tubarão, tubarão Foge, foge, tubarão, tubarão Sons e salvos! É o fim! É o fim! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Foge! Foge! Sons e salvos! Sons e salvos! Sons e salvos! Sons e salvos! É o fim! É o fim! É o fim! Sons e salvos! 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 Vovó Tubarão Onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como vai? Vovó Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como vai? Vovó Tubarão 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 Mexe 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 Familiar de dedos Ah! Ladrões! Policial Pinkpon chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Hmm... Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Hum... Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o Bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o Bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá, vocês querem atrair o Bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o Bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Ah! Hum... Eu não acho que... O vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no 3! Um, dois, três... Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Mas eu só estava fazendo o meu trabalho! O que? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais Vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Eu já te contei Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Que em todo dia das bruxas Tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a set As caveiras sobem numa vaga Uhul! Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Quando o relógio bate às oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às nove As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vem do tempo acabando Quando o relógio bate às onze As caveiras voltam pra tumba Tchumbala ca 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 t Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! O bebê tubarão se escondeu aqui? É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hum, eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru, 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 com sabão, duru, 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 bem limpinhas, duru, 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 lave as mãos! Uau! Ahahahahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão, acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto! Oh, bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Duruduru Com sabão Duruduru Bem limpinho Duruduru Lave o rosto Uau! Ahahahahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah, aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho Duruduru Com sabão Duruduru Tudo limpinho Duruduru Tomar banho Uhul! Hahaha Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É, me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu o tubarão? De calda laranja! Você já viu o tubarão? De calda laranja! Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes! E se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, du-du-du-du-du-du, como a escova, du-du-du-du-du, escova, escova, du-du-du-du-du, escova os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? É tão refrescante! Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo Male o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo Lave o cabelo Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo Enxágue o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágue, enxágue, enxágue Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho É tão bom! T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim! Brrrr! T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex 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 Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim! T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex 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 Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim! Nada consegue Brrrr! Fugir de mim! Brrrr! OPOSTOS Grande e pequeno, longo e curto Duro e mole, dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos! Grande e pequeno, longo e curto Duro e mole, dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos! Clique, clique aqui Clique, clique ali Bubu aqui Bubu ali Dança e dança aqui Dança e dança ali Duro, duro, duro Bebê Tubarão foi viajar Duro, duro, duro E conheceu alguns siris Duro, duro, duro Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir! Pobre bebê tubarão Duro, duro, duro Bebê Tubarão foi viajar Duro, duro, duro E no caminho conheceu um polvo Duro, 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 duro Turo, duro, duro Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar! Pobre bebê tubarão Duro, 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 duro Bebê Tubarão foi viajar Duro, 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 duro E conheceu um tubarão martelo Turo, duro, duro, duro Ei, bebê tubarão! Você quer brincar, você quer brincar? Eu, eu, eu adoraria! O bebê tubarão tem um amigo Turo, duro, duro, duro Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do bebê tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família tubarão não está em casa Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o bebê tubarão deixou um recado pra Pinkfong Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde Venha nos achar Vamos procurar a família tubarão juntos Vamos achar o papai tubarão Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Ah, ali está ele Não, eu sou um leão marinho Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o papai tubarão? Oi, Pinkfong Você quer brincar comigo? Era um golfinho Vamos procurar o papai tubarão de novo Ah, acho que encontrei o papai tubarão Isso mesmo, sou eu O papai tubarão Papai tubarão Vamos procurar a mamãe tubarão Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, Pinkfong Seria melhor se você fosse um príncipe Opa, desculpa, sereia Vamos procurar a mamãe tubarão de novo E você é... Muito bem, Pinkfong Você me achou Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Tem mais uma calda rosa Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong Era você, Estrela do Mar Você não me enganou Vamos procurar a vovó tubarão agora Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Existem dois tipos de cauda Uma é uma cauda dupla E a outra é uma cauda tripla Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa! Você me achou, Pinkfong Muito bem! Vovó tubarão Tuturu-turu-turu-turu-tubarão Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Logosti! Agora vamos procurar o vovó tubarão Você já viu um tubarão de caldo a verde? Você já viu um tubarão de caldo a verde? Ah, ali está o vovô tubarão. Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar. Minha nossa, a água-viva vai me envenenar. O que eu faço? Ei, o que você está fazendo aqui? Na, na, nada. Uau, ainda bem que o vovô tubarão nos ajudou. Obrigado, vovô tubarão. Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovô tubarão, tubarão. E agora, temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de caldo amarela? Você já viu um tubarão de caldo amarela? Você está aí? Não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui. Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon. Agora, vamos começar a festa. Bebê tubarão, bebeu o dente e começou a chorar. Amãezinha querida, acho que o meu dente eu perdi. Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo. Você terá seu dente de novo. Dente, dente, meu dente afiado. Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou de chorar. Eba, 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 amãezinha querida. Olha aqui, olha aqui. Meu dente voltou. Ah, eu te falei. Meu amor, bebê tubarão. Dente, dente, meu dente afiado. Pessoal! Vamos dizer... Olá! Com o bebê tubarão! Nadadeira direita, nadadeira esquerda. Olá, amigos do oceano. Tududu, tudu, tudu. Diga olá com um sorrisão. Tududu, tududu, tududu. Olá, bom dia. Olá, senhor tataruga. Olá, bebê tubarão. Bom dia, pequenas ostras. Oi, como vai? Nadadeira direita, nadadeira esquerda. Olá, amigos do oceano. Tududu, tudu. Diga olá com um sorrisão. Tududu, tududu, tududu. Olá, bom dia. Olá, cavalo marinho. Como vai? Eu estou muito bem. Nadadeira direita, nadadeira esquerda. Olá, bebê tubarão. Tududu, tudu, tudu. Olá, amigos do oceano. Tududu, tudu, tudu. Bebê tubarão. Tududu, tududu, tudu. Tubarão. Tududu, tududu, tudu. Tubarão. Tududu, tudu. Tududu, tudu, tudu, tudu. Mamãe tubarão. Tududu, tudu, tudu, tudu. Tududu, tudu, tudu. Tududu, tudu, tudu, tudu. Tududu, tudu, tudu, tudu. Papai tubarão. Tududu, tudu, 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 tudu. Tubarão. Tududu, tudu, 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 tudu. Tubarão. Vou caçar Foge, foge Foge, foge Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia! Não, tudo bem Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não tá esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão! Bem limpinho, du-du-du-du-du-du, lave as mãos! Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul É o papai Tubarão, não é? Eu não sou o papai Tubarão Eu sou a mamãe Baleia Azul Ah, desculpa, mamãe Baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos Agora podem me dar o papel higiênico azul Ufa! Graças a vocês eu estou bem limpinho Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai Tubarão Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê Tubarão Você já viu um tubarão? De cauda amarela Você já viu um tubarão? De cauda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack, Big Fong A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack Hum, cadê o bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê Tubarão O bebê Tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê Tubarão? Achamos o bebê Tubarão Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos Eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê Tubarão Bem limpinho Juru-juru-juru, lave as mãos Uau! Mamãe Tubarão, papai Tubarão e bebê Tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pink Fong Amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pink Fong Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Ahn? Pink Fong não parece muito bem O que foi, Pink Fong? Cré pela Bacia Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Qual é o seu sonho, bebê Tubarão? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Me diz o que você quer ser, bebê Tubarão Eu quero ser um cantor, vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor, os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista, vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto, eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico, eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta, eu vou conhecer alienígenas Bem-vindos à Festa das Danças! Can-can, quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Can-can, can-can-can-can Tchuru-tchuru-tchu Pula! Pula! Tango! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Passo a passo, um, dois, três Tchuru-tchuru-tchu Uh-uh! Olá! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Ula, 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 lá Tchuru-tchuru-tchu Aloha! Diga vovó! Vovó! Diga festa! Festa! Venha dançar na nossa festa Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Cima, embaixo, esquerda e direita Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Ai, a minha cauda sumiu Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho para engolgar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda mais uma vez Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Pinkfong vai nadar com a família tubarão hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! É a vovó e o vovô tubarão O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe tubarão O papai tubarão e o bebê tubarão para a selva Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família tubarão na selva Vamos procurar a mamãe tubarão primeiro Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes Mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Será que é a mamãe tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha Era uma elefanta rosa Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe tubarão Isso mesmo! Eu sou a mamãe tubarão Obrigada por me encontrar Acho que o papai tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai tubarão deve estar aqui por perto Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos Papai tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore Hum... Como podemos ajudar o papai tubarão A descer da árvore? Ssss... Eu te ajudo! Ssss... He-he-he-ei! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões Duduru, duduru, aqui estão Duduru, duduru, aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uuuuh! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong! Tente puxar aquela cauda! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Belar por tudo! Bebê tubarão! Oh! Tubarão! Oh! 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 Papai Tubarão, Papai Tubarão e Bebê Tubarão. Todos eles voltaram para o mar. Muito bem, amigos! Pinkfong, amigos, graças a vocês a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-dú-dú-dú-dú Foge, foge, turu-dú-dú-dú Foge, foge, turu-dú-dú-dú-dú Foge, foge, é! Sons e salvos É o fim Ah, eu dormi bem! Oi amigos, ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje Minha nossa! Vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Mamãe, papai, o que estão fazendo? Ah, foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom! Obrigado, Pinkfong Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família Pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe! Ah, eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah, uma cauda rosa É a mamãe? Ah, não me toque Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah, mamãe, por favor, saia dessa Aqui, toma um remédio Ah, Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis Por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm, Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm, agora onde o papai pode estar? Papai! Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão De cauda azul Você já viu o papai tubarão De cauda azul Papai, você está aqui? Fome! 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 Ah! Ah, como é isso? Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn Para trás Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfong me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem! Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa! Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não, eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Hum, este velho capitão gancho mau Continua malvado como sempre Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Por aqui? Ah Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio Ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Hum, acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro Sai dessa, vovó Somos nós A família tubarão Ah Essa não O meu vovó O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo Vovó tubarão Por favor, tome isso Vovó 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 Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem Todos estão bem? Sim Estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim Rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada, Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim Isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3 1, 2, 3 Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco O bebê tubarão está nadando pelo mar O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos Uau! Isso parece interessante Eu nunca vi isso antes O que pode ser? Uau! O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo Você está ótimo! Guepardo tubarão Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres Que animal, vamos virar agora? Uau! Dessa vez o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra Zebra, tubarão, duru, duru Zebra, tubarão, duru, duru Zebra, tubarão, duru, duru Zebra, tubarão Oi, zebra Prazer em conhecê-la Você já viu uma zebra tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra Desculpa Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa Girafa, tubarão, duru, duru Girafa, tubarão, duru, duru Girafa, tubarão, duru, duru Girafa, tubarão Girafas tem pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto Isso mesmo, bebê tubarão Você não tem um pescoço longo Mas você é um ótimo caçador Porque nada bem Hehehe Hmm... O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê tubarão está com penas elegantes de pavão Hehehe Pavão, tubarão, duru, duru Pavão, tubarão, duru, duru Pavão, tubarão, duru, duru Pavão, tubarão Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê tubarão Que lindo! Que lindo! Guepardo, tubarão, duru, duru Zebra, tubarão, duru, duru Girafa, tubarão, duru, duru Pavão, tubarão Transformar em estampas de animais Foi muito legal No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar Hehehe Até a próxima Tchau! Eles vão renovar os botos de casamento Uau! Que legal! Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Hehehe Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não Todos parecem muito doentes Devemos tratá-los rapidamente Então sigam-me, pessoal Primeira paciente Mamãe tubarão, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au, quente! Você se queimou com água quente Ai, au, ai, au Está doendo muito A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe tubarão está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente Ah, tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro O segundo Certo, vamos tentar com o segundo Ah, por que a água não está saindo? Ai, minha nossa, isso me assustou Ah, era uma cobra horripilante Desculpa, mamãe tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa, que alívio A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai, uau Essa não Está doendo muito Aguenta firme Uau, a bolha diminuiu Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa Não vai doer mais Mamãe tubarão Juru-juru-juru Não vai mais Juru-juru-juru Sentir dor Juru-juru-juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente, Pinfon Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde, está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinfon rápido para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinfon Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde! Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfon, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro Dinossauro Uau! Pinfon está recuperado! Pinfon, duro, 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 você está Duro, 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 recuperado Duro, 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 duro Tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinfon está melhor Terceiro paciente, papai tubarão Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio! Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Ah, 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 atchim! Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor? Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Vamos nos livrar da meleca amarela agora? Ah, monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Ah, minuta! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Ah, espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha? Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duro duro duro, você está duro duro duro, bem saudável duro duro duro! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Vamos achar as formas! Nadando pelo mar, nadando pelo mar, consegue achar as formas daqui no mar! Turututu, circula! Polvo! Turututu, triângulo! Lula! Turututu, quadrado! Oh! É o tubarão martelo! Nadando pelo mar, nadando pelo mar, consegue achar as formas daqui no mar! Turututu, diamante! Raya! Turututu, estrela! Estrela do mar! Turututu, coração! Oh! São cavalos marinhos! Formas do mar! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!